Boa tarde, comunidade, gente feliz! Boa tarde, pessoal! A dona Francisquinha vai dar uma rir. Porque minha filha tá chegando do exterior, eu tô tentando deixar tudo arrumado pra ela. Do exterior? Mulher, eu tô passada! É, mas ela não tava lá viciando, ela trabalhava lá. Só que ela vai ter que voltar, porque o visto dela venceu. Poxa aí, que agora que eu quero conhecer essa sujeita? E por acaso eu tenho como esconder alguma coisa das câmeras de vigilância dessa rua? E Maria, mulher, como tu tá de mal, não tá de TPM, é? Ô, mulher amargurada! Poxa, não se esqueça, tá confusando de novo com ela? Não se meta, não! Não vem se meter aqui a defender essas fedoritas, não! Mulher, fedorita é tu com esse visto dela, pura bicho! Sim, é muita cara de pau mesmo, eu tô no papo, toca essa panela na cara de vocês que eu vou pegar minha sopa. Irmãs, vamos seguir aquele mandamento, amai-vos uns aos outros! Ai, eu sabia que essa tarde ia dar problem! Como é, mulher? Ai, bicha burra não letrada, problem! É problema, inglês! Oh, my God! O pobre do Zé parece um sonho com asma! Se tem uma coisa que essa menina não é, é bonita como eu! Ô, Gisele Chibiu! Eita, gente, ela já chegou! É bonitona, viu? Vamos lá, vamos lá! Ai, meu Deus! Esse ar tóxico da pobreza me faz um mal! Obrigada, viu, meu senhor, pela carona! Eita, pô, eu vou já lá que eu vou ajudar ela com as malas! Minha, vamos ver mais de perto essa trubufu! Oh, minha filha, que bom que você chegou! Como tá linda, que saudade! Dona Francisquinha, você não vai nos apresentar a sua filha? Minha filha, essa daqui é a fofoqueira da rua! Se você quiser saber da vida de qualquer pessoa, é só perguntar pra ela! Imagina que eu sou mulher disso! Prazer, Filomena! E eu sou Rita de Cássia, viu, querida? Ó, eu moro bem ali! Outra fofoqueira! Eu sou Betão! Dona Beta! Prazer, suas ordens! E eu, Matosão! Seja bem-vindo! Eu sou a dona da associação! Seja bem-vinda, querida! Ah, que pessoas mais hospitaleiras! É, agora vocês vão me dar licença? Mamãe, eu preciso entrar urgente, porque eu ainda não me acostumei com esse clima seco daqui, né? Estava mais acostumada com o frio de Amsterdã. Com licença! Eu vejo uma ruma de gente assim reunida, eu penso logo que é briga de faca! O que é que tá acontecendo? Dona Paçoquita, vamos pro piquenique da comunidade! Bora, vó, quer brincar na areia! Olha aí, o menino cheio de verme, né? Verme tem nesse teu bucho de canão! Ai, eu já estou pronta e lacradíssima! Os mais idosos tem que ir na frente! Pois, Filomena, pode ir, viu? Mas a inveja, Matar! Tome cuidado pra não se contaminar! A pena que a Jaguaribara não vai! Ela disse que não vem porque não se mistura com o pobre! Para a tristeza das inimigas, eu irei! Não poderia deixar de participar desse evento catastrófico da comunidade xexelenta! Sai do bem! Vamos lá, gente! Senta, levanta! Coisa chata! É porque não é você que mora com ela! É porque não é você que mora com ela! É porque não é você que mora com ela! É porque não é você que mora com ela! Obrigado.